Se a sua mensagem que você estiver falando é uma mensagem importante, a pessoa vai te escutar. Um dia desses, uma amiga veio aqui em casa e aí ela perguntou o que você faz? O que eu faço, né? Eu parei pra pensar, porque quando eu falava que eu fazia amigurumi, já era meio difícil falar isso. Porque tipo assim, a pessoa fica, ah, como? Tinha uns quatro meninos correndo aqui em casa, e os maridos tudo conversando pra lá, e uma falação. E ela prestando atenção no que eu faço, prestando atenção mesmo assim. E eu falo assim, é o seguinte, eu ensino as minhas alunas a fazerem amigurumi personalizado de criança. Ela fala, amigurumi personalizado? O que é amigurumi personalizado? Ela vai fazer a criança exatamente como ela é. Você sabe a importância que tem da gente trazer o reconhecimento, a aceitação da criança através do brincar. E ela tava prestando atenção em mim. Por quê? Por causa do assunto. Quando o assunto é importante, quando a mensagem é importante, não interessa quantas crianças tem gritando em casa, não interessa se no seu story tem cachorro latino. Então, se a sua mensagem é importante, não precisa se preocupar com barulho, com o que tem atrás. Se você tá num prédio, se você tá na praça, fale a sua mensagem. Transpareça o que você é no story. Você é uma pessoa interessante. Às vezes você passou por um problema, que você pode tá incentivando outras pessoas. Então, eu quero que você traga você pros seus stories. Transpareça o que você é no site www.fema.org.br Transpareça o que você é no site www.fema.org.br